O sacerdote Ananias e um orador chamado Tértulo acusaram Paulo com total leviandade. Escute o que eles disseram a respeito do apóstolo. Este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, e nós o prendemos. Mentiras e mais mentiras. Paulo falou em sua defesa. Ele disse a Félix, Esses homens não conseguem provar nenhuma das acusações que me fazem. Quanto a mim, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Eu faço isso com a consciência limpa. Diante de Deus e diante das pessoas. Depois dessa conversa, o governador Félix adiou a causa de Paulo. Depois de alguns dias, Félix e sua esposa mandaram chamar Paulo para ouvi-lo falar sobre a fé em Cristo. Paulo aproveitou o momento e falou de temas profundos, como justiça, domínio próprio e juízo vindouro. O apóstolo estava tocando temas necessários ao governador. Mas acontece que Félix ficou com medo. Esses temas eram comprometedores demais para ele. Amigos, amigo, amigo, amiga. O que fazer quando um assunto ou um tema nos chama a atenção? Nos faz pensar. Silenciar a Bíblia? Silenciar o pregador? Fugir do assunto? Não. Quando um assunto tocar o nosso coração, deixemos Deus falar e tocar a nossa vida. Sabe por quê? Porque essa pode ser a nossa chance de salvação. Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Pense nisso com carinho.